Sou o Wander São Jeremias, mais conhecido como WG de Rua. Vamos começar a brincadeira, mané. Duas. Movimento. Para. Muito baixo. Tem que ser nesse lugar buracado aqui mesmo, cheio de buraco. Dá para poder bater bola. Agora vai. Chega senão no dia 27 não tem mais nada. Continuando. Legenda por Sônia Ruberti